O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Luca, glória a vós, Senhor. Senhor, naquele tempo os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse, por que estáis preocupados e por que tem desdúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo o que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse, Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes, São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras. E lhes disse, Assim está escrito, O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Amados irmãos, Seguir a Cristo é tornar-se testemunha do Senhor. Porque testemunhamos em nossa vida as maravilhas que Ele realiza. O cristão é aquele que permite abrir o coração para que o Senhor possa abrigar-se em nós. Uma vez que Ele entra em nossa vida, nós somos então transformados a ponto de acolher a paz que vem do Cristo ressuscitado. Mais uma vez, mais um domingo, celebrando este tempo pascal, o Senhor que visita os discípulos, o Senhor que vai ao encontro dos apóstolos, e quando chega Ele diz, A paz esteja convosco. Esta saudação cristã, esta saudação que sai da boca do próprio Cristo, traz para nós a grande certeza de que precisamos, mais do que nunca, nos abrir a experiência do Senhor, para que a paz dEle visite o nosso coração. Deus deseja que a sua paz seja trazida, seja então encontrada no nosso coração, um lugar onde possamos então trazê-la para mais perto de nós. Acolher a paz do ressuscitado, não se traduz numa vida que não terá dificuldades, não se traduz concretamente, numa vida que não vai ter perseguições, desafios, muito pelo contrário, podemos ter ainda mais, mas na certeza de que acolhendo o Cristo, verdadeiramente que vive e reina no meio de nós, nós então poderemos adormecer tranquilamente, sabendo que Deus é quem cuida de nós. Isto nós cantamos no Salmo, quando dissemos que ao anoitecer vamos logo nos deitar, e ao deitar logo dormimos, ao deitar na paz do Senhor logo adormeço, porque aquele que confia em Deus a sua vida, não tem por que se lamentar daquilo que a vida nos impõe. Quando nós demais nos preocupamos com as coisas deste mundo, é porque não confiamos plenamente em Deus, aquilo que dEle nós recebemos. A força que sai, que irradia do nosso Senhor, que invade a nossa vida, a ponto de também nós podemos dizer a mesma coisa. Ao anoitecer, na paz do Senhor, logo adormeço, porque sei quem me guarda, porque sei quem me protege, porque sei quem está acima de todas as coisas em minha vida. Quando eu ainda tenho medo das coisas das pessoas, é porque eu ainda não fiz a experiência da misericórdia, de deixar-se, mais do que nunca, ser guardado, ser protegido sobre as mãos do Senhor. E assim, somos então irmãos convidados neste caminho de seguimento a Jesus Cristo, neste caminho de deixar com que a nossa vida vá se configurando àquilo que Cristo exige e pede de nós, nós poderemos então guardar a nossa vida na vida do Cristo, acolher a paz que dEle nós recebemos e somente Ele pode nos dar. A paz que o mundo dá é uma paz que ela tem prazo de validade, é uma paz momentânea de euforia, tal como os discípulos estavam ali e não podiam compreender o que acontecia, não podia plenamente compreender a situação de Jesus que mais uma vez vai ao encontro deles, porque eles estavam muito alegres e surpresos. Domingo passado já falava da necessidade da sobriedade em nossa vida para acolhermos aquilo que é do Senhor. Por isso, que não podemos ser cristãos eufóricos, que hoje estão numa fé tamanha, mas que amanhã logo cai. Que hoje está numa alegria radiante, mas que amanhã está numa tristeza profunda. É preciso colocar-se inteiramente nas mãos do Senhor, ter os pés no chão, mas não nos esquecer de termos o olhar mirado para o céu. Essa semana refletia desta grande necessidade, sobretudo neste tempo, para que possamos domar tudo aquilo que vem, toda esta correnteza de coisas difíceis, de situações complicadas, desesperadoras para todos nós, para que possamos estar na paz do Senhor. Precisamos ter as nossas mãos voltadas para fora. Uma mão que toca este tempo, uma mão que se volta para as coisas que Deus assim nos pede, mas, primeiramente, precisamos apontar uma mão para o céu para que possamos acolher e ouvir o que o Senhor nos diz. é somente ouvindo a sua voz, é somente fazendo a experiência com o Senhor, que visita a nossa história, que nós poderemos uma vez por todas, então, sermos por Ele edificados, sermos pelo Cristo, o Senhor, transformados, chamados a transformar. A vida do cristão não é uma vida solitária, não é uma vida em que eu faço a experiência do Senhor e que a minha salvação, então, me basta. Porque ninguém pode dizer que está salvo, porque quem salva e só quem pode dar este veredito é o próprio Cristo. nós precisamos olhar para Ele, assumir a vida do Cristo a ponto de acreditarmos que sim, pela vida que assumimos com Ele, nós então herdaremos como prêmio de tudo isso a vida eterna. Vida eterna essa que exige de nós e que toca a nossa vida a ponto de nos chamar a sermos então transformados. Na primeira leitura nós ouvimos que muitas vezes trocamos Deus por qualquer coisa e a palavra nos diz nós matamos o autor da vida. E quando isso acontece? Podemos pensar nossa, os judeus que mal eles foram. Com quanta maldade o seu coração pôde fazer tais coisas e não podemos nos esquecer que todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós ofendemos o coração de Deus, todas as vezes em que nos distanciamos do seu amor, também nós como os judeus matamos o autor da vida. Matamos o autor da vida quando não nos comprometemos em amar a Deus acima de todas as coisas. Matamos o autor da vida quando ainda não podemos sobrepassar este amor de Deus e amar os irmãos e irmãs que ele coloca ao nosso redor. Sem fazer distinção, amando a todos, colocando-se a serviço de todos, mas padre, aquela pessoa nem gosta de mim, problema dela. é ela que vai arcar com as consequências das atitudes que ela assume para a vida dela. Se uma pessoa deseja não amar, não perdoar, porque eu tenho que entrar no mesmo ritmo, se eu conheço o autor da vida que me traz para a alegria de estar na sua presença, que me convida a ser solidário para com os irmãos, porque então que eu vou depender a minha ação a partir daquilo que o outro tem ou não a fazer. Muitas vezes, nós igualamos as nossas ações àquilo que o outro faz. Nós nivelamos muito por baixo Deus que muito nos ama e o nosso amor fica aqui embaixo para com os outros, porque simplesmente é o que o outro pode me dar. sempre falo sempre falo isto que o nosso amor para com Deus não deve ser nivelado a partir daquilo que das pessoas nós recebemos, mas a partir daquilo que o próprio Deus nos oferece. Um Deus que visita a nossa história, um Deus que todos os dias é decisivo a vontade de vir ao nosso encontro e assim irmãos somos chamados por ele a nos reservar para estarmos na sua presença e deixar que ele toque as nossas feridas, deixar que ele toque a nossa humanidade para que então possamos acolher a divindade a vida eterna, a vida nova do Cristo e somente ele pode então nos dar. Desta maneira nós ouvimos no evangelho a passagem dos discípulos de Maús que nossa comunidade tem a alegria de ter pintado um dos quadros aqui, um dos ícones aqui à esquerda do padre a figura dos discípulos de Maús daqueles que fazem a experiência de estar com o mestre e de acolher a vida do mestre a partir de suas ações Cristo que continua abençoando a nossa vida a ponto de querer que nós possamos estar nele Cristo que continua a abrir as sagradas escrituras a falar para os nossos ouvidos para que nós compreendendo a sagrada escritura possamos então acolher a sua paz acolher a palavra do Senhor não é simplesmente ouvir a palavra de Deus mas é trazer para o coração é testemunhar com a nossa vida a ponto de que nós nada precisaremos falar mas a nossa vida testemunhará o amor do Senhor muito nos ensina São Francisco aquele a quem o nosso santo padroeiro foi discípulo Santo Antônio viveu com São Francisco e pôde beber da espiritualidade de Francisco uma espiritualidade encarnada totalmente na pessoa do Cristo Jesus e São Francisco assim nos diz pregue o Evangelho se necessário use palavras mais uma vez repito pregue o Evangelho se necessário use palavras padre mas o que isso quer dizer que ser testemunha de Jesus não está naquilo que eu falo talvez para quem muito fala precisamos nos calar um pouco mais porque não é aquilo que nós falamos que testemunha o amor do Senhor que testemunha a nossa experiência com Jesus mas é aquilo que nós com nossa vida testemunhamos então que possamos pedir ao Senhor hoje que a nossa vida seja um transbordar das maravilhas que Deus realiza em nós concluindo ainda no Evangelho Jesus que vai ao encontro dos seus Jesus que abre as escrituras os livros sagrados e coloca-se para dizer proclamar as maravilhas contidas em sua palavra da boca que sai do Senhor e por fim ele prepara então um banquete o banquete que é o memorial da salvação o banquete que em cada eucaristia nós também somos alimentados o banquete o pão da vida o pão dos fracos o pão daqueles que necessitam ir ao encontro do Senhor para que a sua vida possa então tocar a sua divindade a cada eucaristia Deus prepara uma festa para nós a cada eucaristia Deus se faz alimento para que mais uma vez morrendo por nós possamos nele encontrar a vida nova miremos o nosso olhar para os céus miremos o nosso olhar para a cruz do Senhor para que então possamos compreender com os nossos olhos a ponto do amor do Senhor a tal ponto que ele foi capaz de se entregar por nós da mesma forma nós somos chamados a fazer o mesmo olhar para a cruz do Senhor é olhar para a nossa vida e pedir ao Senhor Senhor que o meu amor também leve até as últimas consequências a minha vida que seja sempre uma oferta para os irmãos ninguém guarda a sua vida para si como a palavra mesmo nos diz é preciso morrer para dar vida é preciso morrer para este tempo para que então possamos acolher a vida eterna que o Senhor guarda a todos nós peçamos ao Senhor a graça de que sejamos então neste tempo testemunhas do ressuscitado louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado